Pronto, agora sim, gravando a aula. Então a ideia é a gente falar sobre repetição e os comandos acessórios, o range, o break e o continue. Bom, vamos falar então um pouco sobre repetição. Às vezes a gente precisa escrever um programa que se repita um texto de código algumas vezes, um número específico de vezes às vezes, às vezes vai rodar ele até que alguma coisa aconteça, então a gente tem algumas formas de fazer esse tipo de repetição. Vamos imaginar então um que a gente viu até agora, também que a gente faria um programa que a gente imprimisse os números de 1 a 3, bem simples, bem pequenininho, só para a gente começar a pensar esse cara. Bom, vamos vir aqui, ó, tá aqui o nosso Google Colab. Para fazer isso eu poderia colocar print 1, print 2 e print 3, certo? Se eu rodar esse cara aqui ele vai me mostrar 1, 2, 3. Como é que eu posso fazer isso aqui utilizando uma variável, por exemplo, eu posso fazer x igual a 1, opa, print x, depois eu boto x igual a 2, print, utilizo de novo, ou x igual a 3, print x. Então se eu rodar esse cara aqui, de novo eu vou ter 1, 2, 3. eu posso melhorar um pouquinho isso aqui, eu posso fazer simplesmente x igual a 1, print x, x mais igual a 1, print x, e print, opa, x mais igual a 1, de novo, print x. se eu rodar esse cara aqui eu vou ter também 1, 2, 3. Mas eu tenho que escrever o código diversas vezes, eu tenho que repetir isso várias vezes. Isso não é muito producente, vamos dizer assim. Eu tenho que escrever muita coisa para fazer a mesma coisa, vamos dizer assim. Para isso então o Python fornece algumas coisas bem interessantes, tá? Que são chamados Python Loops, ou os Loops em Python, que eu faço com que o meu programa fique repetindo ali aquele trecho de código quantas vezes eu precisar, tá? Como eu disse, basicamente o Python tem duas ferramentas de loop, tá? É o while e o for. Cada uma tem a sua finalidade, cada uma tem o seu modo de utilizar, tá? E a gente vai ver então cada uma delas a partir de agora. Bom, o while. O comando while, ele vai repetir um trecho de código enquanto uma condição for verdadeira, vamos dizer assim, tá? Eu fiz um exemplo aqui então, que o x é igual a 1, tá? E aí eu digo, while, que é enquanto o x for menor ou igual a 3, eu vou imprimir o x e vou dizer, colocar mais um no x. Reparem que esse cara aqui faz praticamente a mesma coisa que esse cara aqui, certo? Então se eu ver aqui, x igual a 1, aí eu digo, while, x menor ou igual a 3, ele cria um bloco de código, então eu tenho que botar os dois pontos, que nem no if que a gente falou na semana passada, eu vou mandar ele imprimir o valor, opa, o valor que tá em x, e depois eu vou fazer x mais igual a 1, somo ele. Se eu executar esse cara, ele faz exatamente o 1, 2, 3 que tá aqui em cima. Por quê? Porque eu imprimi o valor que tá em x e depois somei mais um nele. Imprimi o valor que tá em x, somei mais um nele. Imprimi o valor que tá em x e somei mais um nele. Só que quando eu somo mais um nele, ele passa a ser 4 nesse caso aqui. E aí já não é mais menor ou igual a 3, ele não executa mais o trecho de código que tá aqui dentro. Então ele vai ser executado enquanto, a tradução de while é enquanto, enquanto aquela condição ali for verdadeira. A partir do momento que ela passa a ser falso, ele para a execução e segue a execução do programa. Se eu tivesse uma outra coisa aqui fora desse bloco de código, ele executaria ao final daquele, quando ele alcançasse o valor de 4. Voltemos. Então como é que ele funciona? Ele é exatamente um loop, tá? Ele vai chegar, o carrinho vai vir, tá? Vai dizer que o x vale 1. Vai chegar aqui, ó, o x é menor ou igual a 3? Sim. Ele vai lá, vai executar, vai imprimir o 3, vai fazer o x igual a x mais 1, que foi aquele que a gente fez com x mais igual a 1. Vai voltar aqui e vai perguntar, bom, agora o x vale 2. Ele é menor ou igual a 3? Sim. Então ele vai lá de novo e executa, até que no momento ele chega aqui, o x vale 4. É menor ou igual a 3? Não. Aí ele segue a execução do programa, tá? Então ele funciona exatamente como um loop. Ele fica rodando, 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 até que num dado momento ele vai dizer assim, não, peraí. Agora já não é mais, segue a execução do programa e para de executar o loop, tá? Bom, vamos fazer um teste. Ah, já tá feito o teste mesmo que a gente fez, tá? Mas a ideia é essa aqui. Então quando o x vale 1, ele vai mostrar o 1 na tela e vai somar mais 1, para de momento o x vale 2. Quando o x vale 2, ele vai ali, vai mostrar o 2 na tela e vai passar a valer 3. Vai voltar aqui, 3. Depois ele vai chegar lá, vai rodar de novo, o loop, vai perguntar, vai mostrar o 3 na tela e vai somar mais 1 no x, vai valer 4. E aí ele não vai mostrar na tela, por quê? Porque ele vai chegar ali, o x é menor ou igual a 3? Não, vai valer 4. Então segue a execução do programa e não mostra nada na tela, tá? Bom, vamos fazer um programinha agora. A ideia é que vocês me ajudem aqui, tá? Fazer um programa que imprima todos os números, de 1 até o número informado pelo usuário. Vamos fazer esse cara aqui? Agora vocês têm que me ajudar, porque eu não sei mais como é que eu faço, esqueci. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Me muda. Criar uma variável igual a input? Isso, criar uma variável, vou botar um input para ela. Assim tá certo? Calma aí. Acho que sim. Alguém acha que não? Tem que colocar o int? Ah, eu tenho. Como eu tô usando um número, eu tenho que colocar o inteiro aqui. Eu tenho que converter essa variável em inteiro. Perfeito? Depois. Aí, eu acho que tu repete mais ou menos o que tu fez no outro, só que tu adaptou tudo. Acho que tu repete mais ou menos o que eu fiz no outro. Vamos lá. While x menor ou igual ou a que é? Eu não boto x, eu boto outra coisa aqui. 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 E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que continua com o x, professor. Aí, agora nós definimos o valor. É, mas aí, quando eu botei o x aqui, eu li um valor. Então, já tá definido o valor qual é. Na verdade, eu faria assim, x igual a 1 e x, por exemplo, igual a esse cara aqui. Eu tenho que partir de 1 e verificar se esse valor aqui é menor ou igual ao fim. Entenderam? Daí, eu fiz o quê? O 1, que vai ser o valor. Esse aqui vai ser a variável que eu vou incrementar ela. Eu vou somar mais 1 nela para chegar até o fim. E o fim, aí, vai ser o valor que o cara digitar para verificar o final da execução do programa. Aí, o que ele faz? Print x, porque o fim vai ser sempre um valor fixo, x mais igual a 1, exatamente igual ao que a gente tinha. Então, vamos executar aqui. Agora, eu quero fazer do 1 até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Então, eu tenho que ter mais uma variável para especificar esse fim. O x vai continuar sendo x, ele vai ser incrementado. Claro que poderia ser y, poderia ser z, poderia ser qualquer outra variável. A gente tem que ter uma variável x, porque é mais fácil de escrever e de lembrar depois do que ela serve. Bom, então a gente viu como é que esse cara funciona. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com o while, principalmente. O for, como ele é percorrendo um loop, um vetor, quando tu não passa um vetor da forma correta, ele já encerra a execução e vai dizer que ele não funciona direito. O while, ele não tem isso. Ele vai percorrer enquanto a condição for verdadeira. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar no chamado loop infinito. O que é esse loop infinito? É quando a nossa variável nunca alcança o valor que foi estipulado aqui. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo que vai entrar no loop infinito. X igual a 1, enquanto o X for menor ou igual a 10. Print X. Ele vai entrar ali e vale 1. Executa, vai mostrar 1 na tela. Vai voltar lá no começo. Ele continua valendo 1. Então ele vai ficar toda a vida imprimindo 1 até dar um estouro de memória no computador. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque isso é um problema que acontece muito. E claro que a gente está usando o Google Colab, aliás, quem está usando o Google Colab, não necessariamente vai ter problema, porque o Google bloqueia quando chega num certo número, num certo valor de memória. Agora, se você estiver usando o computador de vocês e começar a rodar isso aqui, ele não para nunca. Às vezes você tem até que reiniciar o computador, desligar o computador, porque ele trava de uma forma que não tem quem faça. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar o while, de colocar o incremento aqui embaixo para evitar entrar em loop infinito. Então vocês vão botar lá o while X menor ou igual a 10. Vocês têm que fazer em algum momento esse X chegar a 10. Ou utilizar o break, que é uma outra forma que a gente vai ver daqui a pouco, de terminar, encerrar a execução desse while para que ele não entre no loop infinito. Muito cuidado com isso, porque é um negócio que acontece, acontece bastante, e ele pode causar problemas nos computadores de vocês. Comando for, então. O comando for tem, por característica, percorrer um vetor. Então, ele sempre vai percorrer um vetor do início até o fim, e em cada interação, em cada volta do loop, ele vai pegar um dos valores desse vetor e jogar em uma variável. Então eu posso mostrar os valores que estão dentro do vetor a todo momento. Eu posso executar a minha ferramenta e pegar o primeiro valor, passar para a variável e mostrar ela. Pegar o segundo valor, passar para a variável e mostrar ela, por exemplo. Então eu consigo fazer, em cada interação do meu loop, pegar um dos valores desse vetor e jogar para a variável. E quando ele chega no final, ele encerra a execução do nosso for. Então eu fiz aqui um exemplo. Criei lá uma variável lojas, onde eu passei Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Eu passo, crio um for, então. Nele eu coloco uma variável qualquer, que vai ser que eu vou utilizar lá dentro, não pode ser lojas, porque se eu usar lojas, ele vai sobrescrever a variável que eu tinha para percorrer, e aí não vai parar a execução do programa. Então eu tenho aqui a variável lojas. Eu digo que é, eu vou utilizar a variável l que está contida ou em lojas. Então eu vou pegar lá dentro de lojas, vou pegar cada um dos valores atribuídos em loja, passar para o l. E aí eu consigo utilizar esse l. Então eu fiz aqui, lojas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Daí eu faço for l em lojas, print l. Simulmente isso. Eu vou lá, na primeira interação desse meu fora, ele vai vir aqui, vai pegar Porto Alegre, jogar em L e mostrar na tela, então, o Porto Alegre. Na segunda interação, ele vai pegar o Rio de Janeiro, jogar para L e mostrar o Rio de Janeiro. Na terceira interação, São Paulo, vai jogar para L, eu vou imprimir esse L, que é São Paulo, e depois eu pego Curitiba. Quando ele pega o Curitiba, mostra a Curitiba, na próxima interação ele vai tentar pegar um outro valor aqui. Aí vai dizer, opa, não tem mais nada aqui dentro. Bom, aí segue a execução do programa, e aí ele mostra que acabou o for, nesse meu caso. Então eu consigo fazer com que o programa pegue cada um dos valores desse meu vetor e jogue para dentro da variável L, naquele caso ali. Essa variável pode ser X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser qualquer variável. Eu justamente troquei a letra para vocês verem que não é o X sempre que se usa nesse cara aqui. Normalmente as pessoas colocam X, por ser uma variável mais fácil de lembrar e de utilizar, mas ela pode ser qualquer variável aqui dentro. Inclusive eu poderia colocar loja, loja em lojas, e aí eu pego uma das lojas e jogo ele para dentro, para poder fazer o que tem que fazer. Lembram que, quando eu falei para vocês de strings, eu disse que o Python armazenava strings como se fosse um vetor de caracteres? Pois é, eu posso fazer o for também, utilizando strings. Então eu posso dizer for X em Kleber, print X. Ele vai pegar cada uma das letras, cada um dos caracteres dessa minha string, e jogar para o X e eu vou imprimindo elas conforme eu preciso. Nesse caso aqui eu imprimi letra por letra, uma por linha, então ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai pegar o for, vai pegar a primeira letra, jogar para aquela variável, e aí eu mostro a variável. Segunda letra, jogar para a variável e eu mostro a variável, e eu posso trabalhar com isso da forma como eu achar melhor. Então eu consigo fazer, dentro do meu for, percorrer qualquer tipo de vetor. Vetor, como eu mostrei aqui, com strings inteiras, ou vetor com números, ou vetor com frutas, com peças de roupa, e por aí vai, eu posso fazer o vetor com qualquer coisa. Posso utilizar strings, tá? E a gente tem... Lá é mouse. A gente tem uma forma, então, da gente criar vetores com números mais fácil em Python, tá? É o que faz a função range. A função range, o comando range, na verdade, ele permite criar listas numéricas inteiras, tá? Eu não consigo criar pontos altos antes, então sempre que eu utilizo range, eu crio listas de inteiros. Automaticamente. Para mim poder utilizar o range, eu utilizo, então, alguns parâmetros. Eu sou obrigado a passar alguns parâmetros para ele, tá? Por exemplo, neste caso aqui, que eu estou fazendo essa variável x, eu estou dizendo para ela range de 10, eu estou criando um vetor, tá? Que vai do zero, então sempre que eu boto assim, range de um valor específico, eu vou de zero até aquele valor, pulando de um em um, tá? Então, quando eu passo com um valor só, eu só passo o stop para ele, tá? Então, quando eu passo um valor só, eu só passo o stop. Então, eu passo até onde que eu vou. O que é esse stop? Então, ele vai ser um valor inteiro, ele é obrigatório, que vai dizer até onde que eu vou com esse meu vetor. Ele não cria bem um vetor, vou mostrar para vocês aqui. Ele não cria bem um vetor, tá? Mas ele funciona como um vetor. Então, se eu fizer aqui, x, range, opa, range de 10, se eu vier aqui e mandar mostrar x para vocês, ele vai mostrar range de zero a 10, tá? Se eu tentar usar o type aqui, type x, ele vai dizer que é um range, tá? Por quê? Ele não é um vetor, mas ele se comporta como se fosse isso aqui, ó. Zero vírgula um, vírgula dois, vírgula três, vírgula quatro, vírgula cinco, vírgula seis, vírgula sete, vírgula oito, vírgula nove. Então, ele vai ter exatamente essa formatação aqui, quando terminar. Esse x vai ser praticamente idêntico a isso aqui, mas ele é um range, ele não é um vetor propriamente dito, ele não é uma lista propriamente dita, mas ele se comporta como uma lista, na verdade, como uma tupla, ele não seria com isso aqui, seria assim. Como o type, tá? Então, o range, ele se comporta exatamente igual a isso aqui, tá? Então, quando eu boto o range 10 aqui no final, eu tô dizendo que eu vou fazer uma lista de zero até o 10, só que o 10 é excluído, tá? Então, se eu digo que eu vou de zero a 10, eu vou botar de zero a 9. Se eu digo que o meu range é até 40, eu vou de zero a 39. Fala, Eduardo. Não, senhor, tu já respondeu a minha pergunta, era se o 10 não vai junto. Não, o 10 não vai. Porque é sempre assim, até aquele número, e aquele número não aparece. Se eu botar de zero a 50 ali, ele vai ser até 49 e o 50 não entra, tá? Então, tem que tomar cuidado, que se vocês querem ir até o 50, você tem que botar o 51 ali. Bom, a gente pode colocar, então, só o stop, que é esse primeiro caso aqui. A gente pode dizer de quanto até quanto a gente quer ir, tá? Se eu botar os dois valores aqui, eu tô botando o valor inicial, que é do começo até o fim. Esse 1 aqui, ele é incluído, e o 10, ele é excluído, ele não aparece, não entra na contagem, tá? Então, esse y aqui, ele vai ficar... Aqui. Ele vai ficar igual a isso aqui. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Tá? Ele é exatamente igual ao de cima, só que como eu comecei em 1, deixa eu voltar, como eu comecei em 1, ele vai começar no 1, ele não vai começar no 0, que nem o de cima, que é o valor padrão lá do start, quando a gente não informa, tá? E a gente também tem como utilizar, também é opcional, o step, que é de quanto em quanto a gente vai passar, tá? Se eu passar nesse caso aqui, ó, de 0 até 10, passando 2 como step, então eu vou pular de 2 em 2, tá? Então, esse cara aqui vai ficar algo parecendo com isso aqui. Aqui, um, outro, enter. Aqui, 0,2,4,6,8. Entenderam? Porque eu pulei de 2 em 2. Eu começo 0, pulo 1, boto 2. Pulo 3, boto 4. Pulo 5, boto 6. Pulo 7, boto 8. Pulo 9, botaria o 10. Como eu tenho que ir até o 10, o 10 é excluído, ele não aparece. Entenderam? Ah, então eu vou perguntar pra vocês, como é que eu faço um range que decai, vem do 10 até o 0? Alguém chuta? Vou chutar. Coloca na ordem decrescente, ou, no caso, 10 primeiro e depois o 0. Isso. Só que, se eu colocar assim, vou botar aqui x de novo, igual, range, 10,0, simplesmente colocar assim, eu vou ter um problema. Porque ele vai começar no 10 e vai tentar subir. Se eu tentar executar assim, ele vai dar um erro. Pô, não deu erro. Só pra mim que quebra a cara. Mas ele teria que dar um erro aqui. Porque quando eu tentar rodar esse cara aqui, ele vai começar 10, 11, 12, e vai embora, não vai parar nunca, tá? Na teoria, eu teria que ter colocado, eu não sei se mudaram isso aqui no Python 3, no Python 2 dava erro. Eu teria que colocar o step aqui em menos 1. Entendeu? Que aí ele vem 10, 9, 8, 7, e aí ele funcionaria da forma correta. Vou mostrar o range. Pode ser que eles tenham melhorado isso. Vamos fazer um teste aqui, então. Como é que esse cara fica dentro de um for, tá? For x in range 10, 0. Vamos ver se eles melhoraram o Python, então. Print x. Ó, falei que é da erro, ele não mostrou nada. Por quê? Porque de 10 até 0, ele não consegue andar, ele vai pra cima. Ele cria o range, mas ele não coloca. Então, eu tenho que colocar menos 1 aqui. Agora sim, ele foi. Entendeu? Entendeu? Sim, não. Sim. Sim, professor. Então, sempre que vocês quiserem fazer decrescente, você tem que mudar o step ali pra um número negativo, porque daí ele vem do 10 descendo até chegar no 0. E, novamente, o 0, ele exclui. Então, ele não vai mostrar o 0. Se eu quiser mostrar o 0, eu tenho que mostrar menos 1 aqui. Aí ele vai até o 0. Tá? Então, sempre que vocês quiserem colocar em ordem decrescente, vocês colocam o step em menos 1. Se eu quiser colocar em ordem decrescente lá, por exemplo, vamos do 0 até o 10, vírgula de 2 em 2. Ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Exatamente a mesma ordem que eu mostrei pra vocês lá em cima. Tá? Então, eu consigo ir do 0 até o 10, pulando de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10. O step, então, ele serve pra dizer de quanto em quanto a gente vai pular. Quantos números a gente pula pra mostrar o próximo, tá? E a gente usa ele, então, dessa forma como eu mostrei pra vocês. For x em range daquele valor. E aí ele vai pegar cada um dos valores contidos nesse range e jogar pra dentro do x. E aí eu consigo imprimir ele ou trabalhar com ele lá dentro, tá? Então, eu consigo trabalhar com repetições no Python dessas duas formas. While ou for. O for a gente tem como trabalhar com range, se eu quiser trabalhar com inteiros, que é como se usa em 99% dos casos do for, tá? Eu não tenho uma lista pronta pra poder executar isso. Mas, às vezes, acontece que eu tenho que a lista e eu usar o for com aquela lista, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar o for com range de algum valor, tá? Porque justamente... Ah, eu quero executar isso aqui x vezes. Aí eu vou botar lá, por exemplo, aquele exercício que eu mostrei pra vocês com while, a gente poderia fazer com x aqui. Então, assim, ó. x vai ser igual a int input. Então, fiz a leitura do inteiro que vai ser a entrada. Aí eu passo for x in fim. Opa, in range fim. Então, eu só vou até o valor do final, do range ali. Print. Isso. Então, isso aqui, ó. Este cara aqui é exatamente a mesma coisa que este cara aqui. Então, reparem que aqui eu escrevi cinco linhas pra fazer a mesma coisa que aqui eu vou fazer em três linhas. Então, facilita a vida do programador, a gente consegue trabalhar menos. Vamos ver se esse cara funciona? Se eu botar aqui 10, executar, eu vou mostrar do 0 até o 9. Opa, deu ruim, porque eu terei que mostrar até o 10. Então, eu tenho que fazer aqui e botar fim mais igual a 1. Pronto. Agora sim. Então, fiz cinco linhas um, quatro linhas o outro. Pronto. Pronto. Agora sim. Tá? Então, eu consigo fazer essa execução. Ah, não. Tem mais uma coisa errada lá. Ia do 1 até o 10. Aqui tô do 0 até o 10. Então, eu posso colocar range 1,5. Pronto. Vamos testar de novo. 10. Pronto. Agora tá igualzinho. Tá? Então, eu consigo facilitar a minha vida, vamos dizer assim. Eu não preciso criar o vetor pra poder percorrer e ler esse tipo de coisa. Bom, quando a gente fala em while, principalmente, o for também pode se usar, mas normalmente isso aqui se usa no while. A gente tem o comando break e o continue. Eles servem pra modificar o funcionamento de um loop. Tá? Então, eu tenho um loop em Python, tá? Normalmente o while. E eu quero que ele pare de executar o loop, eu posso utilizar o break. Ou que eu quero que ele pule uma interação do loop, eu utilizo o continue, tá? Então, essas duas funções, elas têm a função, vamos dizer assim, de parar a execução ou de pular aquela execução do meu loop, tá? Então, eu criei aqui um for any em range 10, tá? E aí eu digo que se o n for igual a 5, eu paro a execução do meu loop. Se não, eu vou imprimir lá o número é e mostro o número que eu tô percorrendo, tá? E depois eu botei, opa, eu botei mais um print aqui só pra mostrar pra vocês que ele saiu do loop e parou a execução ali, tá? Vamos executar esse cara lá no nosso código, então. Bora. x in range 10 if x igual a 5 break se não, print só vou botar o x aqui não, vou botar igual tá lá o número é ponto format ou troca x e saindo aqui print saiu do for pronto. Executo esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar o número é 0, o número é 1, o número é 2, o número é 3, o número é 4 e saiu do for. Por quê? Porque ele chegou no x igual a 5 quando ele alcançou o x igual a 5 ele rodou o break não imprimiu o o o print ali que tá logo depois dele e aí saiu do meu for então eu saí dessa tentação aqui e imprimi o saiu do for. Entenderam? Sim, senhor. Então eu consigo fazer parar a execução do meu while ou do meu for durante a execução, tá? Como eu usei aqui no for eu poderia colocar aqui opa x igual a 1 dois pontos aqui while x menor ou igual a 10 executa isso só que embaixo eu tenho que x mais igual a 1 pronto tá no loop infinito. Então eu executo esse cara aqui exatamente a mesma coisa ó eu botei 1 aqui era pra ser 0 então eu vou mostrar exatamente a mesma coisa ó 0 1 2 3 4 quando chega no 5 ele simplesmente interrompe a execução desse cara e vai lá pro final tá? Então eu consigo fazer tanto com o for quanto com o while encerrar a execução daquele loop e ir pro final tá? e eu posso usar isso de n formas tá? Eu posso utilizar o break quando ele é igual a 5 eu posso utilizar o break quando ele alcança um certo valor ou eu posso por exemplo utilizando o input eu posso fazer algo desse tipo aqui que é bem comum ser feito tá? x igual não while nome vai ser igual a input então eu tô lendo o nome de uma pessoa while nome nome igual o que que esse cara aqui vai fazer tá? ele vai ler o nome de uma pessoa e vai executar aquele comando ali aí eu tenho que botar aqui qual é o nome então ele vai ler o nome da pessoa vai vir aqui deixa eu botar porque esse nome tem que ser antes desse input aqui não vai mostrar o nome primeiro nome que eu botar então ele vai ler o nome da pessoa vai dizer enquanto nome o que que é esse enquanto nome tá? esse cara aqui ele funciona da mesma forma que eu utilizando strings como valores booleanos tá? quando a minha string não é vazia quando ela tem qualquer coisa ali dentro ele vai ser considerado verdadeiro então se eu botar aqui Kleber no primeira no primeira execução Kleber é verdadeiro Jorge Jorge é verdadeiro João João é verdadeiro se eu não botar nada se ele vier com uma string vazia simplesmente abre e fecha aspas ele é considerado falso tá? então ele para a execução do meu programa quando eu não coloco nada tá? então nesse caso aqui ó botei aqui Kleber João Jorge nada encerrou a execução do programa tá? aí ele não imprime nada e não e não executa o input de novo o que que esse cara fez? ele leu os valores enquanto tiver informando algum valor ele tá executando executando quando termina a execução ele para a execução do programa tá? a gente poderia simplesmente colocar aqui não leio isso aqui isso aqui a gente bota para o final e aqui eu boto simplesmente while true o que isso aqui está fazendo? sempre vai ser verdadeiro tá? e aí eu leio o input opa if nome por igual ou igual a nada então break então aqui vai dar sempre vai ser uma vai dar uma cada verdadeira tá? ele vai ler o nome se o nome for em nada se for em branco eu paro a execução se não eu mostro a informação e volto lá em cima de novo vamos ver se esse cara funciona Kleber mostrou João mostrou Jorge mostrou nada encerrou a execução do meu bloco tá? então eu consigo fazer algo desse jeito aqui tá? eu posso fazer o while true então ele vai rodar sempre ele vai ficar como se fosse um loop infinito tá? só que aqui dentro então eu boto uma condição que eu encerro a execução dele por conta própria tá? então eu consigo fazer coisas dessa forma aqui bom e o continue o continue ao contrário do break ele não encerra a execução do programa o que que ele faz? ele retorna ao início do loop ele pula a execução do programa tá? nesse caso aqui ó eu criei lá o range 10 tá? e aí eu faço que todos os valores pares eles são pulados tá? então ele entra no continue aqui e pula lá pra cima vamos ver como é que esse cara funciona na prática código então for n in range 10 opa então criei meu for aqui dentro eu faço um if n percent 2 então eu faço módulo de 2 igual a 0 então estou procurando os números pares continue se não print o número é abre e fecha ponto format e aqui só pra mostrar pra vocês print saiu do foto executa esse cara aqui ele vai mostrar o número é 1 o número é 3 o número é 5 o número é 7 e o número é 9 tá? por quê? porque o 0 ele vai vir aqui 0 dividido por 2 vai ser retornado vai ter resto 0 então pula fora 1 1 dividido por 2 o resto é 1 entra aqui vai ser falso não vai entrar aqui vai mostrar o valor tá ali vou voltar lá em cima de novo o 2 2 dividido por 2 o resto é 2 pula esse cara aqui e vai lá pro início de novo então eu consigo pular etapas do meu do meu fora tá? e mostrar somente o que eu quero mostrar tá? se eu quisesse mostrar somente os números pares eu vim aqui e colocava resto 1 pronto executo ele vai mostrar 0, 2, 4, 6 e 8 tá? então eu consigo fazer essa formatação pra mostrar somente o que eu preciso e agora a Amanda perguntou ao contrário o que é o contrário Amanda? já faz tempo já eu não tinha visto ah tá então tá tudo bem então eu expliquei como é que era né? bota menos 1 lá pra ele vir ao contrário do 10 ao 0 com menos 1 no range ele vai passando 10, 9, 8 por aí vai tá? então eu consigo fazer o meu loop pular algumas coisas que não continue quando eu quero executar o fim do meu do meu código eu utilizo o break tá? e eu tenho o range então que me facilita na criação dos meus vetores pra poder percorrer com o for tá? então com isso eu consigo fazer a execução do meu programa da forma correta os loops tá? alguém tem alguma dúvida? não senhor fala Anne professor eu tenho uma dúvida mas não é sobre o assunto de hoje é que na última aula nós estávamos corrigindo um pouco dos exercícios do URI e você falou que ia deixar o último pra corrigir hoje e eu fiquei muito em dúvida dele pra corrigir tá a gente pode fazer a gente tem um tempinho vamos lá então deixa eu ver aqui cadê? tá aqui ah tá me lembrei O que é que é? Deixa eu abrir aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui. Então, na aula passada, a gente fez o... É que deu errado, né? Lembrei. Então, deixa eu abrir o código que a gente usou na aula passada. Cinco ano do dia 23 de setembro. Tá. Então, tá aqui esse cara aqui, tá? A gente rodou ele. Tá aqui. A gente lia. A ideia era pegar os valores de um triângulo e dizer se ele era um triângulo retângulo, obtusângulo, acutângulo ou equilátero e isósceles. Bom, eu não lembro se eu cheguei a corrigir aqui o de vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente fez o... A gente tinha feito assim, ó. A gente fez a entrada, pra conectar lá. Aqui, 6, 6 e 10. E aí, eu tava pulando direto pro sorte, se eu não me engano. E aí, depois, eu vou fazer a conversão pro ABC. E aí... Deixa eu botar aqui. Então, se eu mostrar aqui o val... Ó, ele tá na ordem... Porque ele pegou isso aqui de forma textual, tá? Então, ele pegou como string. Então, o 6, ele é maior do que o 1. Então, ele não pega o 10 aqui inteiro. Então, antes de poder executar o sorte, eu teria que fazer isso aqui, tá? Eu tenho que, basicamente, converter cada um dos valores em ponto flutuante. Então, eu faço val, input, split, leio exatamente da mesma forma. Só que aí, eu digo o quê? O val 0 vai ser o val 0 como ponto flutuante. O val 1 vai ser o val 1 como ponto flutuante. O val 2 vai ser o val 2 como ponto flutuante. Então, ele faz internamente, dessa forma, a conversão daqueles valores em ponto flutuante. Então, eu fiz a entrada lá do val, ó. 6, 6 e 10. Executo esse cara aqui. E agora, assim, ó. Agora, se eu botar aqui, ele já não está mais, entre aspas. Ele está com o ponto flutuante ali. Então, eu consigo... Como é que é? Poder deixar o float na hora do input. Não, porque daí eu estou lendo três valores. Eu tenho que, primeiro, fazer o split. Para fazer isso que você quer fazer, a gente usa o comando for, tá? Dá para fazer isso aqui, só que complica um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Eu posso fazer de uma forma diferente ainda, tá? Mas eu posso fazer, assim, val, aí eu boto entre colchetes. Vou deixar aqui mesmo. Valeu o tiro depois. Vou botar aqui, ó. Vai ser float, x, ó, x, in, opa, in. Agora, assim, esse cara aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou splitando ele em string. E aí, eu faço um for, x, in nele. Só que é a mesma coisa que aquele for que a gente estava fazendo, tá? Na aula até então. Só que aqui eu estou fazendo ele inline, que a gente chama. A gente utiliza o valor dentro de uma linha só. A gente faz todo o for dentro de uma linha só. E aí, sim, quando eu faço isso, eu converto todos eles em ponto flutuante já aqui. Então, olha aqui, se eu botar aqui, ó, 6, 6 e 10, e mandar mostrar o val, ó, ele já está tanto como ponto flutuante, tá? Mas, como isso aqui é um pouco mais avançado do que a gente tem até então, eu vou deixar do jeito que estava para vocês verem como é que funciona, tá? Tem como fazer em uma linha só, mas não é tão fácil quanto você está pensando, gente, tá? Porque se eu botar tudo em uma linha só, botar o float aqui, e tentar rodar, 6, 6 e 10, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo, ele está criando uma lista. E quando eu tento fazer o float em uma lista inteira, ele vai dar erro, tá? Então, isso aqui não funciona. Eu tenho que ler item a item. Então, eu faço a leitura lá. Como texto mesmo, 6, 6 e 10. Ele vai ler. Aí, depois eu faço isso aqui, então, val 0 vai ser igual a float val 0, val 1 vai ser float val 1, val 2 float val 3, val 2. Então, eu executo isso aqui, agora sim, ó, meu val está em ponto flutuante, agora eu faço val sort, ó. Agora eu fico 10 na frente e os outros 2 depois. E aí, eu criei aqui uma outra conversão que eu converto aqueles val 0, 1 e 2 em ABC só para ficar mais fácil, tá? E aí, sim, eu posso executar aqui e aí vai dar certo. Aí eu vou mostrar o triângulo octuzângulo, que é o correto. Estava mostrando o octângulo antes aqui e dizendo que ele é um triângulo isósceles, porque tem os dois lados iguais. Entenderam? A única coisa que estava errada aquele dia é que eu não tinha feito isso aqui e eu estava tentando fazer o val sort com o texto. E aí, dava errado. Não funcionava, tá? Eu teria que converter ele para ponto flutuante para depois poder fazer esse cara funcionar. É que no que eu estava usando como exemplo meu aqui, que eu tenho no meu computador, eu já estava fazendo com o for aqui. E aí, eu me esqueci dessa parte aqui antes de fazer a conversão, tá? Pode fazer das duas formas. Se vocês já acharem que conseguem fazer com o for aqui, simplesmente coloque aqui, ó. Entre colchetes, float x for x in input ponto split assim. Isso aqui vai fazer a mesma coisa que a leitura que eu tinha feito e isso aqui ao mesmo tempo. Mas como a gente não tinha visto essa parte do for, eu fiz assim. Outra forma de fazer, novamente, vamos lá. Porque isso aqui vai ser igual eu fazer a leitura com o split na linha anterior e depois fazer assim. For x in range 3, porque no caso são três valores que eu leio. Val x igual a float val x. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que isso aqui. Então, pegando val 1 primeiro, depois val 2, depois val 3 e convertendo todos eles em ponto flutuante. E quando eu faço esse cara aqui, é como se eu fizesse o input, tá? Lendo o input e já quebrando ele em três posições e depois fazendo esse cara aqui junto, basicamente. Tá? Entenderam? Sim, certo. Como eu disse para vocês, um programa tem N formas de ser feito. Aí quem vai escolher a forma como a gente vai escrever ele é a gente. Posso usar simplesmente isso aqui, que é comum, eu uso normalmente quando eu vou resolver os problemas do URI, tá? E já vou convertendo eles aqui dentro mesmo, porque facilita, diminui a quantidade de escrita. Mas dá para fazer da forma tradicional, simplesmente lendo uma linha, depois faz as conversões na outra e depois faz o que tem que fazer. Então, tem como trabalhar de N formas. Aí a gente que vai dizer como é que vai ser na hora de executar. E se vocês pegarem esse cara aqui, dessa forma, convertendo eles em ponto flutuante, fazendo sorte, depois mostrando aqui, vai dar certinho lá no URI, tá? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir o URI. Aqui, então tá aqui o URI, eu vou lá, pego o meu código, ctrl c, vou ver, opa, droga. Vamos ver o que é, para isso. Estou bem copiando, largando ali. Como é que é? Por que que assim também funciona? O teu ABC ali, tu fez exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que tu já jogou os valores da variável para dentro do... Tu faz a mesma coisa que isso aqui, só que ele pega todos os valores e coloca eles em ordem, tá? Eu poderia fazer algo desse tipo aqui. A vírgula, B vírgula, C igual a val. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o val 0, vai jogar para A, val 1, vai jogar para B e val 2, vai jogar para C. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que tudo em uma linha só. É como eu disse, tu tem como fazer de várias formas isso aqui, tá? Mas eu não entendi o porquê aqueles teu float 1 ali, no N1, N2, N3. E esse teu float ABC aqui, ele só vai funcionar, porque primeiro tem que botar ele em ordem crescente, tá? É decrescente, tem que pegar o maior, colocar no A e os outros menores, colocar no B e no C. Porque se tu colocar dessa forma como tu colocou aqui, o teu A, tu não vai conseguir fazer a ordenação. Então, vai ter que entrar ordenado lá no teu input. Aí tem que tomar cuidado, Tatinho. Tem que tomar cuidado, ele botou dois para separar. Como assim, dois para separar? Porque esse aí está faltando coisa nesse código aí. Porque ele não está fazendo, por exemplo, o sort para pegar o maior e botar primeiro. Ele pede para botar o A como sendo maior, o B e o C como sendo as menores. É a hipotenusa e os catetos do triângulo. Então, tem que ver o resto do código dele. Bota o código inteiro que a gente analisa aqui, o que dá para fazer, o que não dá. Beleza. X, input split, ABC igual a X, tá? N1, N2, N3, float 1. Eu não entendi que esse float 1 aqui dele... Tá, aí ele fez... Esse if aqui que ele fez, ele fez para fazer exatamente o mesmo que eu vou fazer com o sort aqui. Esse if aqui, esse monte de if que ele está fazendo, eu fiz a mesma coisa com essas duas linhas aqui. Eu fiz a conversão em ponto flutuante dos valores que estou ali dentro e depois simplesmente utilizei o sort. Faz exatamente a mesma coisa que ele está fazendo com esse monte de if aqui que ele botou nesse programa dele. Aí é o que eu disse. Tem várias formas. Tem formas trabalhosas, como essa dele. Tem formas que são mais simples, como essa minha. Tem formas que são... Às vezes facilitam, encurtam as coisas, escrevendo menos, mas fica mais difícil de ler. Que é como eu fiz daquele outro jeito, que eu botei já convertendo em float aqui, em ponto flutuante aqui. Então, tem N formas de fazer cada programa. Aí depende do que você está querendo fazer. Mas esse dele, pelo que eu posso ver aqui, ele está fazendo, verificando se o A é maior do que o B e que o C. Aí ele faz uma coisa, depois ele verifica se o B é maior do que o A ou que o C. E aí ele faz outra coisa. Ele bota o N1 como o B, depois ele bota o A e o C como o N2, N3. Então, ele passou um trabalhão para fazer a mesma coisa que eu vou fazer só com esse cara aqui. Deixa eu terminar de botar aqui para mostrar para vocês que esse cara funciona. Então, depois eu converto em ABC. E aí depois eu entro nas condições. Aí sim, eu jogo este cara aqui. Aqui. E aí eu posso enviar. Enviu, ele vai ler lá e vai me dizer se eu acertei ou não. Tá, Tim? Entendesse? Se eu colocar da forma como ele fez, vai funcionar também. Só que olha a quantidade de IF que ele teve que fazer aqui, de condicionais que ele teve que fazer aqui, simplesmente para fazer a mesma coisa que eu vou fazer com o sort ali. Aí, já foi aceita a minha submissão. Mais alguma dúvida? Não, só. Minha torta, né? Mais alguém com alguma dúvida? Anny? Conseguiu te achar no problema 1045? Achei confuso, professor, mas agora eu vou tentar seguir. Tá. Porque, na verdade, o que eu tinha feito de errado aquele dia é que eu tinha feito a leitura dele e não tinha convertido ele em ponto flutuante. Ele estava como um string. E aí, em string, ele vai ler caractere por caractere e ver qual que é maior. No caso ali, o 6 vai ser maior do que o 1, não que o 10. E aí, por isso que o 10 fica depois do 6. Quando eu converto em ponto flutuante, aí sim, ele vai verificar o número inteiro. Aí vai perguntar, o 6 é maior do que o 10? Não. O 10 é na frente. Por isso que ele estava dando um erro ali naquela montagem, tá? Certo, professor. É que eu estava bastante em dúvida, porque eu não sabia como começar. Aí eu procurei na internet um pouco sobre, só que eram uns códigos muito gigantes. Aí eu não fazia o problema. É o que eu disse. Tu tem como solucionar com códigos gigantes que tu vai resolver o problema. Mas tu tem como resolver, às vezes, com códigos bem menores, simplesmente usando algumas funções do próprio Python. Que facilita a tua vida. Claro que é. Tu fazia todo aquele código que o Tim botou ali, tu faz um monte de ifs a mais. Na teoria, tu exercitaria mais do que utilizando simplesmente o sorte. Mas eu não vejo por que você escreveu um monte de coisa para usar, mesmo quando uma ferramenta já fornece pronta para ti dentro do Python. Eu sou do menor trabalho sempre. Quanto menos trabalho a gente tiver, melhor é. Tá? Bom, pelo que eu vi lá no URI, tem um monte de gente que não está fazendo as atividades, tá? Façam. Vai valer nota para vocês depois, lá no final. Não achem que eu estou colocando ali simplesmente para vocês exercitar. Também é. Mas a ideia é que vocês obtenham uma parte da nota de vocês somente em cima desses exercícios. Dessas listas de exercícios do URI, tá? E vocês têm prazo. Inclusive, as listas anteriores já se esgotou o prazo. Então, não tem mais como enviar. Então, pessoal que não fez, ou que fez alguns e não fez todos, tome cuidado. Depois, não adianta chorar que, ah, professor, eu não alcancei a nota. Tá? É até esse domingo, né, senhor? Dessa lista de seleção, é. E na próxima quinta-feira, agora, eu vou colocar uma lista de repetição. E a gente vai trabalhar essa parte do fora, do I.O. e por aí vai. Tá? Perfeito. Da minha parte é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos na próxima aula. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.